Mora em uma casa amarela A cor do sol, seus melhores dias vira sol Fundo uma janela, a vista por uma profundeza Eu me peço para a frase E a quarta e vinte começa o som O calor do verão e a galera toda vai colar A molecada já sente a figueira Cujá a noite inteira a festa vai parar Tocando no som, senti a vibração Que a festa não vai parar A quarta e seis aparece no brigo Que ainda é tão lindo em sua vida só Vem pra nos iluminar A galera aqui na praia Esperando um novo dia arraiar Vem só, já tamo aqui na praia Fundo da casa amarela Com o sol, onde gira o girassol Vem pra nos iluminar A galera aqui na praia Esperando um novo dia arraiar Vem só, já tamo aqui na praia Fundo da casa amarela Com o sol, onde gira o girassol O sol vem pra nos iluminar A galera aqui na praia Esperando um novo dia arraiar Vem só, já tamo aqui na praia Fundo da casa amarela Com o sol, onde gira o girassol O sol vem pra nos iluminar A galera aqui na praia Esperando um novo dia arraiar Vem só, já tamo aqui na praia Fundo da casa amarela Com o sol, onde gira o girassol Nós somos a banda Marola Somos aqui da cidade mesmo de Aracatuba E a gente tá com um projeto Desde 2019 De fazer música autoral Na versão de reggae Que é um que a gente tem mais influência É um dos estilos de música Que a gente mais escuta E eu e o Juninho A gente tem que misturar um pouquinho De reggae Um pouquinho de trap Também Um pouquinho de um rockzinho Uma pegada de rockzinho O que a gente gosta, na verdade Que a gente cresceu ouvindo, né Demorou um bom tempo Pra chegar nesse nome, assim Achar o nome nunca é fácil, né Achar o nome é difícil É uma coisa difícil demais Cara, Marola Porque é o som mais parecido com Praia Essas coisas, o som mais tranquilo Deixa a energia desse dia te levar A positividade, a positividade, amor e paz A vida é muito curta e já não há mais tempo pra esperar Viver, sonhar, sorrir, sorrir e chorar alguém pra compartilhar a vida Os sonhos, agradecer, mas um sol nasceu pra brilhar Viver, sonhar, sorrir e chorar alguém pra compartilhar a vida Os sonhos, agradecer, mas um sol nasceu pra brilhar Deixa o salve e o som nem pirates O que acho que você pode deixar a energia desse dia te levar A positividade, amor e paz contagiar A vida é muito curta e já não há mais tempo pra esperar Se liga e pensa e mentalize, a vibe boa tá no ar Viver, sonhar, sorrir e chorar Alguém pra compartilhar a vida Os sonhos, agradecer Mais um sol nasceu pra brindar Viver, sonhar, sorrir e chorar Alguém pra compartilhar a vida Os sonhos, agradecer Mais um sol nasceu pra brilhar Oh, 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 oh 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 Matt Hood é 70% Elie Brown, Lagoon, que a gente tava falando Tem uma galera muito massa Que faz um reggae muito bom Nas antigas tem Paralamas Mascava, Armandinho Acho que hoje em dia a gente Eu tô um pouco pobre de coisas diferentes Tá tudo caminhando pra um mesmo rumo Ou você tá ali no sertanejo Ou você tá ali no funk Na sonda da pisadinha E acaba tendo um pouco A gente tem poucas referências Igual na nossa época Tinha as bandas de rock, as bandas de reggae Que eram mais em evidência A gente tá tentando na verdade trazer um pouco disso de volta Compondo umas coisas novas Fica meio nisso Na nossa época Não muito distante A gente conseguia hoje Acredito que ficou meio Interior, sertanejo Capital rola mais um rap Mais um negócio Lá pra cima Do nosso país já tem A pisadinha lá Que é um negócio diferente Então parece que o pessoal meio que segmentou Cada região Vai tocar uma coisa E a gente fica meio que refém E fica Parece que Sufoca a gente de querer ouvir outra coisa Querer Buscar outra coisa Escrever sobre outra coisa A gente que Compõe E fica muito difícil Na verdade o primeiro plano nosso Dos autorais Foi esse Foi fazer um pouquinho do que a gente gosta Acha legal Assim né Começa Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Eu gosto muito de você E chegou Eu sinto o gosto do teu beijo E é muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Seu olhar É forte como água no mar Vem me dar Eu vou sentido pra viver Me encantará noite Eu quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar Deseja para tudo o que vem Flores, brancas, paz e manjar Flores, brancas, paz e manjar Yeah Tem vez que sair letra primeiro Fala Juninho Arranja aqui Como ele tem facilidade de criar De pensar em letra Assim tem essa facilidade de escrever As vezes ele já vem com uma ideia Já tem isso aqui em mente A gente trabalha em cima Sempre a gente tem um ponto de partida junto Só que normalmente A parte da harmonia, melodia Eu tenho mais facilidade E letra O negro tem mais facilidade Então a gente tenta engatilhar algo junto ali Que ó, isso aqui ficou legal Mais ou menos uma ideia de letra Andava sozinha nas ruas Com o seu caminhar Se vi com sorriso no rosto Eu vi ela passar Gostava de olhar as estrelas E ver o sol brilhar Gostar de sair no verão De deitar na rede Contemplar o mar Sempre com sofrimento Eu vi, eu vi ela passar Essa linda com sorriso lindo Te fez me lembrar Daquela fase bem difícil Que a fez passar Mas você perdeu tudo isso Que pena, paz Que ela não vai voltar E ela usa vans e vestidos floridos Estampa primavera E seus dias lindos E saiu de casa Louca pra amar Vai ser ninguém Nem você Que hoje vai investir Ela se apaixonar Hoje ela veio amada Pra se divertir Chegou tirando onda Ela só quer curtir Curtindo o amor Que eu volte o amor E o reggae raiz Oh, 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 oh Vai ser ninguém Nem você Que hoje vai impedir Ela se divertir Oh, 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 oh Hoje ela veio amada Pra se divertir Oh, 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 oh Chegou tirando onda Ela só quer curtir Oh, 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 contigo a marola e o reggae raiz Oh, 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 ah Mas se me engano é você que hoje vai me pedir pra se divertir Tiro a roupa, entro no mapa e sei, meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta, essa mulher, meu amor, te dava até um cancinho Sem roupa ela é demais, também é por isso que em Deus o bom, meu Deus o bom me traz Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol, tenho tudo a tarde, tenho a vida inteira Já se foi aquele tempo da arte de mão, já se foi aquele tempo sangue bom Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou da tua laia não Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou da tua laia não Então, deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está 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 O dia passa, horas se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem O dia passa, horas se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem Então, deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está Então, deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está Deixe viver, deixe estar como está A Contratar está precisando A rede social está como uma arola com dois L Acha não é tudo lá, é Spotify, tem lá o nosso trabalho O caminhado dela é que diz pra onde eu vou No bolso da saia dela ela leva o meu amor E nessa primavera eu e ela já marcou Nós vamos pra casa dela dar uns netos pro vovô Nem acredito que todo aquele vício se tornou meu rapaz O balanço da saia dela é brinco, eu sempre quero mais Seu corpo, teu cabelo já encantou esse rapaz, que linda Mulher, me amarrei no seu olhar Jogo seu feitiço e olha onde eu fui parar Você sabe disso, quando sai do meu contiço Vai virar um reboliço quando eu te encontrar Mulher, me amarrei no seu olhar Jogo seu feitiço e olha onde eu fui parar Você sabe disso, quando sai do meu contiço Vai virar mó reboliço quando eu te encontrar Que linda, só você me satisfaz Que linda, então só pude confirmar Que linda, só você me satisfaz Que linda, o caminhado dela é que diz pra onde eu vou No bolso da saia dela ela leva o meu amor E nessa primavera eu e ela já marcou Nós vamos pra casa dela dar uns netos pro vovô Nem acredito que tudo aquele vício se tornou a minha paz O balanço da saia dela é brinco, eu sempre quero mais Seu corpo, teu cabelo já encantou esse rapaz, que linda Mulher, me amarrei no seu olhar Jogo seu feitiço e olha onde eu fui parar Você sabe disso, quando sai do meu contiço Vai virar mó reboliço quando eu te encontrar Mulher, me amarrei no seu olhar Jogo seu feitiço e olha onde eu fui parar Você sabe disso, quando sai do meu contiço Vai virar mó reboliço quando eu te encontrar Que linda, só você me satisfaz Que linda, só você me satisfaz Que linda, só você me satisfaz Que linda